A gente volta agora lá para o santuário, restabeleceu o contato com o Ronaldo, estava conversando com o reitor sobre essa grande festa, pode continuar aí, Rô. Vamos continuar, Eduardo, olha, caiu o sinal aqui, probleminha técnico, e aí a gente vem para esse sentido de família, né, quando a gente tropeça, a gente cai, a gente dá um passo em falso, a família é sempre esse apoio, é esse amparo para a gente, e é esse sentido de família dos devotos que a gente ressalta aqui também. Então, voltando a conversar aqui com o padre Eduardo Catalfo, eu trouxe a revista de Aparecida, como eu tinha dito na primeira entrada, não sei se deu para todos ouvir bem, mas aqui nessa revista do mês de julho, tem um texto que ele escreveu, eu destaquei alguns trechos aí, porque eu tenho esse costume, eu destaco os trechos que me chamam mais atenção, ou aqueles que eu não entendi bem, para eu buscar o conhecimento sobre aquele trecho ali, porque que o padre estava falando exatamente sobre aquilo no texto. É um costume que eu tenho, e uma dica aí para você também fazer a sua leitura com a revista de Aparecida. E aqui o texto que o padre Eduardo Catalfo escreveu é sobre ser família dos devotos. Padre, ser família é uma nossa missão e nosso serviço também. É uma alegria falar com você, Ronaldo, é uma alegria falar com vocês aí do estúdio também, Luara e Eduardo, e claro com todos aqueles... Eu vou passar meu microfone aqui com o senhor, porque esse deu problema, vou me entregar aqui para o... É uma alegria muito grande, Ronaldo, falar com você, e falar também com quem está lá no estúdio, o Eduardo e a Luara, e claro, todos vocês que fazem parte da nossa família, da família dos devotos. A gente sempre diz com muito carinho que ser família é a nossa marca. Bom, ser família é essa nossa marca, está aqui na revista de Aparecida, que está recheada desse conteúdo especial para você, que faz parte dessa grande família, e esse nosso entusiasmo com a sexta-feira, com o sábado, com a grande festa que nós vamos fazer na Rede Aparecida de Comunicação, não é, padre Eduardo? Nós já há muitos anos, há 11 anos, nós promovemos essa grande romaria da família dos devotos, e neste ano, de um modo muito especial, a romaria é totalmente virtual, e eu tenho certeza que aí da sua casa você vai poder acompanhar as nossas atividades, e o principal, Ronaldo, o principal que nós queremos é fazer com que essa romaria seja um tempo de oração, de agradecimento, de muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa grande família, da família dos devotos. A figura da mãe aqui na terra é essa figura que agrega, que reúne toda a família nos almoços de domingo, nas principais festas do ano, nos aniversários, mãe é isso. E a mãe Aparecida também é a nossa mãe espiritual, e dessa forma, todos os filhos aqui no Brasil também se reúnem, dessa forma, diante deste novo normal que nós vivenciamos. O Evangelho de São João, Ronaldo, nos apresenta uma frase muito bonita de Nossa Senhora. Nossa Senhora se dirige às pessoas, dizendo, Fazei tudo o que meu filho vos disser. É assim que Maria lida conosco, ela sempre nos apresenta Jesus, ela nos mostra Jesus. E de alguma maneira, na família dos devotos, Nossa Senhora tem esse papel, o papel de agregar, de nos reunir como filhos, como filhas de Deus. Eu queria destacar aqui o que o Senhor colocou sobre a questão do Evangelho, a origem da palavra significa boa notícia no grego, e a grande mensagem que Jesus de Nazaré apresenta é o reino de Deus. Ele nunca falou de si mesmo. É assim também, essa família também tem que ter esse sentido, é falar sempre de Jesus, é falar sempre de Maria? Sem dúvida nenhuma. Jesus sempre fez da sua vida um serviço. E Evangelho significa isso, significa anúncio da boa notícia. E o Evangelho é sempre acompanhado com esse testemunho bonito de Jesus, que serve, que anuncia, que alegra, que dá esperança. E todos nós que fazemos parte da família dos devotos, temos uma missão muito especial, a missão de servir, a missão de cuidar da casa da mãe. A gente sempre diz, né, Ronaldo, com muito carinho, que nós cuidamos da casa da mãe aparecida. Essa é a nossa missão, por isso que nasceu a família dos devotos, para fazer do santuário um pedacinho do céu. E eu imagino que desde quando o senhor chegou aqui à Aparecida, para assumir essa grande missão, que é ser o reitor do Santuário Nacional, tenho ouvido muito das pessoas, olha padre, eu sou da família dos devotos. Isso é uma grande identificação das pessoas, e é uma alegria em assumir esse serviço, não é? É muito bonito esse gesto das pessoas, elas primeiro me cumprimentam, e a segunda palavra é sempre essa, padre, eu faço parte da família dos devotos. E eu sempre digo com carinho que, com essa família tão grande, tão unida, é muito fácil ser reitor do Santuário. Logo que eu cheguei aqui, as pessoas falaram assim, padre, será que é muito difícil? Como é que vai ser ser reitor de Aparecida? Eu sempre digo, é muito fácil ser o reitor deste Santuário, quando a gente tem uma família tão amiga, tão dedicada, quando a gente tem uma família de devotos, que se preocupa em fazer da casa da mãe, um pedacinho do céu. Padre Eduardo, que mensagem deixar para o pessoal que está em casa, nessa expectativa, desta grande festa, que nós vamos realizar, na sexta-feira, e no sábado, dias 10 e 11 de julho? Infelizmente, Ronaldo, a gente ainda não pode convidar as pessoas para virem em Aparecida, mas nós podemos convidar, e nós queremos convidar você, acompanhar a nossa Romaria virtual. Já na sexta-feira, no dia 10 de julho, às 18 horas, nós teremos a missa transmitida, ali da Basílica Velha. É assim que os devotos de Nossa Senhora, carinhosamente, chamam o primeiro grande Santuário, que foi construído aqui em Aparecida. E nós queremos, de modo muito especial, convidar você, a participar da nossa festa, esta festa não é só nossa, esta festa é uma festa de família, é a sua festa. Fique em sintonia com a nossa programação, com a TV Aparecida, e celebre conosco, a alegria de ser devoto, a alegria de pertencer à família dos devotos, porque ser família, ser família é a nossa marca. Padre Eduardo, muito obrigado pela sua participação, aqui na Central da Esperança, e peço desculpa, pelos problemas técnicos, que nós tivemos aqui, infelizmente, mas acredito que nós conseguimos passar uma boa mensagem para o nosso telespectador. Com certeza, e a nossa principal mensagem, é um convite, participe da nossa família, faça parte, dessa família dos devotos, e viva a alegria do Evangelho, como diz o nosso querido Papa Francisco. Muito obrigado. Eduardo, Luara, então assim, durante toda esta semana, eu vou fazer entradas na nossa Central da Esperança, diretamente aqui do Santuário Nacional, para falar sempre com alguém, que vai nos trazer informações, sobre essa grande festa, da família dos devotos, que nós vamos celebrar, na sexta-feira, e no sábado, eu vou estar lá também, e tenho certeza, que vocês dois estarão lá, não é? Boa tarde aí, para vocês no estúdio. Obrigado.